Mais de 1.200 caminhões-pipa vão ser doados para reforçar a segurança hídrica de 1.440 municípios do semiárido. A iniciativa faz parte da segunda etapa do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O valor investido foi de 325 milhões de reais. A doação dos caminhões vai ocorrer ainda neste semestre, um mês depois dos contratos serem assinados pelas prefeituras com o Ministério.